Olá meu povo, muito obrigado por você estar comigo aqui até o fim, olha, quinta regra de transição, terminamos aqui todas as regras de transição, desmistificamos, descomplicamos essas regras de transição que assustam tanto, tem tanta gente te assustando aí, dizendo um monte de coisa sobre essas regras de transição e eu tentei simplificar aqui da melhor maneira pra você. Claro, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, dê o seu joinha aí, porque quando você toma essas ações, se inscrever, ativar as notificações, dar o seu joinha, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai divulgar pro máximo de pessoas possíveis pra ter acesso a essas informações, beleza? Beleza? Quinta regra de transição, regra do pedágio de 50%. Como é que funciona? Se, olha, antes de mais nada, claro, vamos lá, fundamentação legal, artigo 17 da emenda constitucional a 103, agora vamos lá. Se na data da entrada em vigor, dia 13 de 11 de 2019, você tinha mulher 28 anos de contribuição e você homem tinha 33 anos de contribuição, você vai pagar um pedágio de 50% do tempo faltante. Então, mulher tinha 28 anos ali na data da entrada em vigor, faltam 2 anos pra ela completar 30, então ela vai se aposentar com 31 anos de contribuição. O homem, faltam 2 anos, ele vai se aposentar com 36 anos de contribuição, vai acrescentar mais 1, porque é 50% dos 2 anos faltantes, então 50% é 1. O interessante dessa regra de transição é que não tem idade mínima, diferentemente da regra 4 que a gente acabou de ver, do pedágio de 100%, que tem uma idade mínima. Então, nesse caso aqui não tem idade mínima, ou seja, se você tiver ali entre, na data da entrada em vigor, você tinha 28 anos de contribuição ou mais, ou 33 anos de contribuição ou mais se homem, você consegue se utilizar dessa regra de transição de 50%. Aqui não tem variação pra professores. Eu espero ter conseguido te esclarecer, dois minutinhos, te esclareci a regra de transição número 5, que é o pedágio de 50%. Pessoal, terminamos aqui regra de transição. Gostaria muito de ter o feedback de vocês, se vocês conseguiram entender as regra de transição. Estou inteira à disposição, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, ativar sininho de notificações e tudo que tem direito. Muito obrigado por continuar comigo e ficar comigo aqui até o final e seguir esses vídeos aí comigo das regras de transição, viu? Um grande abraço e até nos próximos vídeos. Tchau!